Olá, essa é a nossa série como montar um bom pedal board com até 1.500 reais e hoje nós vamos falar sobre Delay Olá, bem-vindos de volta hoje, sem mais delongas, vamos falar sobre Delay o que foi pra mim desde o começo que eu bolei e pensei nessa série um fator de preocupação porque vocês sabem que encontrar um bom pedal de Delay com um preço acessível não é das tarefas mais fáceis e eu pesquisei um bocado, procurei e eu tei por um fabricante que eu até então não conhecia mas que muita gente já vinha me instigando, já vinha me falando ó, Léo, conhece esse cara, conhece esse cara, pesquisa os pedais dele tem coisas bem legais que é a Dart Effects então eu procurei o Marcos da Dart e disse, Marcos, o projeto é esse o que é que tu tem nessa faixa, o que é que a gente pode fazer então ele me apresentou um produto que eu acabei escolhendo para essa série de vídeos que tem inclusive um nome bem pomposo que é o Steampunk Red Delay o Steampunk é um pedal de Delay super simples de usar com três controles, Mix, Time e Feedback com até 600 milissegundos de repetição True Bypass alimentação padrão Boss e se encaixou perfeitamente na nossa proposta que é um pedal que custa 300 reais direto com a data então com essa aquisição o nosso valor agora é de 824 reais e nove centavos ainda faltando pedal board cabos mais dois pedais, será? vamos ver se vai dar então, mas falando um pouco mais sobre a Dart se você não conhece a Dart Effects o Marcos e a Darta são responsáveis pelo desenvolvimento do primeiro pedal de delay com tempo desenvolvido aqui no Brasil não é esse Steampunk é o White Rep se eu não me engano no pedal então dá uma olhadinha na página da Dart Effects no Facebook eles estão construindo a página oficial a página do fabricante então dá uma conferida no Facebook dá uma conferida no Steampunk o Red Delay que é uma ótima opção um delay simples mas com a sua qualidade bem legal e com preço bem bacana beleza? gostou do vídeo? então se inscreve no canal compartilha esse vídeo com amigos seus que estão procurando montar um pedal board estão procurando pedais com preço bacana para que a gente possa ampliar essa rede que está trazendo cada vez mais coisas para vocês no nosso próximo vídeo vamos falar finalmente sobre o pedal board que eu escolhi para esse projeto beleza? valeu até a próxima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti